Mais um vídeo aqui do canal e hoje vou falar sobre essa situação que aconteceu lá em Fortaleza Dos PRF, né? Os policiais rodoviários federais lá que foram abordar uma pessoa na rua lá Que estava atrapalhando o trânsito e o cara tomou a arma de um e matou os dois, cara Isso é foda, porque assim, pra defender bandido, se os policiais já chegassem batendo nele Se viralizasse esse vídeo dos policiais chegando, abordando ele, batendo, não sei o que Ia ter um monte de gente na internet, tipo, falando mal dos policiais Ah, policial só serve pra isso, pra bater e não sei o que Mas, mano, aí dá o que dá agora Se ele tivesse, com certeza, tido uma abordagem assim mais séria, né? Não que não foi, né? Porque com certeza teve aproximação Olha aí, cara, isso aí que é um exemplo, cara Tipo, os caras tão aí trabalhando, tá vendo? Polícia Militar de Manaus A gente tem que... a gente tem que agradecer, cara Essas pessoas que estão trabalhando nas ruas, assim Porque... imagina, mano, como que seria sem a Polícia Militar, sem a Polícia Federal, sem a Polícia Militar Federal A merda que ia ser E se... se você tá assistindo esse vídeo aqui e você é uma pessoa que defende bandido, cara Então... não se inscreve, não Sai, vai... procura outro canal Procura um canal aí que o cara fala mal da Polícia Porque nesse canal aqui vocês nunca vão ver Esse tipo de coisa Porque eu tenho muito respeito A esses profissionais É... Leva, leva esse cara aqui Você tá defendendo aí, bandido Leva esse cara aí que matou os policiais pra sua casa Agora não dá mais, né? Porque graças a Deus Passou um policial militar lá e matou ele Porque, com certeza, ele ia ser preso E depois ia tá solto aí na rua de novo Um meliante desse É... só pra deixar claro Eu não pertenço a nenhum... A nenhum órgão de defesa, nem nada Tipo... não sou militar Não sou policial militar Pelo... ao contrário Eu queria ser Só que eu... eu não passei no concurso Entendeu? Porque se dependesse de mim eu tava lá Porque eu... Isso pra mim é uma profissão... Uma profissão nobre Né? Porque eles tão aqui pra manter a... Manter a... A ordem pública, né? Imagina o que seria... Das ruas, tipo... Das cidades Sem... sem esses órgãos Ia ser uma... uma merda, né? Então esse vídeo aqui é mais pra... Falar... O meu ponto de vista aí... É a minha opinião Opinião é igual Né? Então assim... Aí eu tenho a minha opinião Você tem a sua opinião Tô falando aqui, mas... Na verdade eu tô bem triste Com essa situação Porque... Eu fico aflito, né? Porque poderia ser... Poderia ser eu Se eu tivesse passado num concurso Então assim... Esse cara aí ele estudou... Num momento da vida dele Ele estudou muito Porque um concurso desse não é fácil Não é fácil o cara virar um policial rodoviário federal O cara estudou muito Passou num concurso Provavelmente ele... Ele é um pai É um avô E aí? Como é que tá a família dele agora? Porque quando a gente morre Só quem... Quem vai sofrer É quem ama a gente, né? O vagabundo não vai sofrer Que matou um policial Isso aí ele não vai não Isso aí é foda Tô dando essa volta só pra... Esparecer mesmo Porque... Bem estressado com essa situação E pra mim andar de moto Uma volta assim é... Ajuda a relaxar, sabe? E eu queria... Agora eu posso conversar com vocês Eu queria falar sobre essa situação Que tá acontecendo aí Eu já morei em Fortaleza A polícia militar de lá É uma polícia militar muito foda Tipo os caras são... São bravos mesmo Assim... Assim... Bravos no respeito de... De cumprir a lei Entendeu? Porque... Lá os bandidos lá são... São barra pesada Lá os bandidos não perdoam não Mata mesmo Esfaqueia É... Diferente aqui de Manaus na verdade Quando eu morava lá Tinha uma vizinha minha Que ela não saia nem com relógio Tipo ela ia... Andar na rua Ela escondia o relógio Escondia cordão Porque lá os bandidos não refrescam não Aqui em Manaus ainda é tranquilo Mas eu queria... Deixar pra vocês essa minha opinião aí Que... Que pra mim bandido bom É bandido morto Porque eu não tenho um... Se eu pudesse... Se me desse uma arma E mandasse eu matar todos os bandidos Todos os estrupadores Tudo eu mataria, cara E sem... Sem remorso Sem remorso mesmo Vou já dar uma volta E voltar pra casa Porque vai vir um toró aí E eu não quero pegar essa chuva hoje não Dois dias pegando chuva já Eu queria levar vocês pra ver o pôr do sol Só que não vai rolar hoje não Vai ficar pra outro dia mesmo Então é assim Se você... Quer defender bandido Leve ele pra sua casa Põe ele dentro da sua casa Hospede ele Porque... E não se inscreva no canal Deixa até um dislike aí Se você deu dislike É porque você defende bandido E põe ele na sua casa Tá bom? Porque realmente Não dá pra entender Essas pessoas que estão aí Defendendo bandido Então é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Pra não ficar muito longo Meu respeito aí A toda Polícia militar Polícia civil A Polícia Federal A Polícia Rodoviária Federal E meus sentimentos aí A família do Do policial Que... Dos policiais, né Que infelizmente Não estão mais entre nós Por fazer cumprir a lei Fiquem com Deus Todo mundo E grande abraço